O que é o Rubens Donizete? O Rubens Donizete desmancha tudo. Como é que você viu a pista das Olimpíadas? Então, pela impressão que eu tinha visto pelos vídeos, que eu assisti pela internet, a galera me mandava, parecia uma pista fácil, parecia uma pista muito rápida, uma pista que não tinha muitos obstáculos, apesar de ter algumas fotos que eu vi do Nino descendo umas pedras, então, mas mesmo assim, dava a impressão que não era muito técnico, que não era muito forte. E teve essa competição, competição muito dura, e deu para sentir como é que é a pista. A pista é muito dura, a pista é bastante técnica, tem muita subida, é uma pista rápida, mas ao mesmo tempo tem que fazer umas curvas bem devagar, bem lento, bem técnica. Então, pela impressão que a gente via pelos vídeos, era muito diferente do que estava lá pessoalmente, correndo e vendo como é que é a pista. Mas foi um show, fiquei muito bem, apesar de ter chegado muito em cima da hora, a nossa bike foi extraviada. É, eu soube disso, foi para a China, a bike dos caras, os caras queriam copiar a bike dele, é brincadeira. A gente só foi pegar a bike no sábado de manhã, para andar na pista, e já no domingo já era a prova. Então, foi a minha correria, mas mesmo assim teve um ótimo resultado, foi um ótimo resultado que eu tive lá. A pista me agradou muito, nas partes técnicas, muita parte de baixa velocidade, fazendo uns cotovelinhos. Então, com a bike sendo pequena, eu acho que saiu muito bem nessas partes. Eu vi que os caras de roda 29 estavam apanhando muito, mas mesmo assim, muita gente estava correndo de 29, muita gente testando a pista. Olha, que coisa, hein? Então, foi um aprendizado que quem sabe talvez está representando nessas próximas Olimpíadas, mas eu sei que a galera está muito forte, muito focada. Mas isso daí agora é treinar e quem sabe está representando, voltando lá e representar o país de igual para igual com os caras. É, mas o negócio é o seguinte, você já está no Panamericano, amigo. E aí? Aí você está pertinho, a questão aí de semanas, você está socando a bota em Guadalajara. Olé, diga aí. É, o Panamericano é uma prova praticamente dura em vista dos atletas. Vi que conversei com os atletas lá, os argentinos, os chilenos que também estavam lá, estão muito focados nessa prova. Os mexicanos também, que vai ser na casa deles, que estão treinando, estão afundando a pista lá. Os caras estão comendo taco, mano, taco, burritos, os caras estão fortes. Vai ser difícil tentar garantir essa medalha de prata, que fui medalha de prata no Rio, então, tentar pelo menos garantir, mas estou muito treinado, focando cada dia mais para essa prova. Vim para essa prova mesmo fazer um ritmo de competição. Vim bastante treinado, treinei bastante essa semana. Uma viagem também longa de Londres, mas para Guadalajara tem que estar bem preparado, tem que estar bem focado. Espero estar bem lá, que nem eu estou nessas provas no Brasil, que nem eu estava no Brasileiro. E essa aqui, você já está com a mão no troféu. Vai ser difícil? Os caras vão tentar tirar o seu troféu aqui de campeão? Ah, eu acho que sim, todo mundo veio focado, todo mundo veio forte, todo mundo veio preparado. A pista mudou totalmente, a pista contrário, tem várias descidas técnicas que não teve nas primeiras, na segunda etapa. Eu acho que mudou muito das primeiras etapas. Eu acho que a pista ficou bem técnica, gostei demais da pista. Eu não gostei não, eu não gostei não. Eu não gostei não. Mas é isso daí. Eu sou criança, cara, você é grande, você é adulto. Uma tambaica é isso daí, tem que ser técnico, tem que ser difícil, tem que ter, às vezes, a gente mesmo ter uma adrenalina a mais e, opa, será que vai dar para descer? Eu não mando você para o inferno, porque eu sou seu amigo, tá? Eu vou cortar essa entrevista, porque você está falando que ficou difícil, eu já me estressei com você. Boa sorte, Rubinho. Valeu, obrigado. É nós na Fita TV, valeu. Boa sorte, Rubinho. Boa sorte, Rubinho. Boa sorte, Rubinho.